Ela ligou terminando tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Saindo e assiste aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar A minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar ainda brincou comigo Dizem poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Saindo e assiste aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar A minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E aí E aí E aí Obrigado.